Olá galera, meu nome é Thiago, sou de Vitória, Espírito Santo, estou aqui no Campus Pario Brasil. O que mais me chama a atenção aqui é a quantidade de culturas diferentes entre as pessoas que vêm aqui de vários estados do Brasil, fora do Brasil. Fora também as novas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui, sensacional, sensacionais. E é isso aí galera, estamos divertindo bastante aqui, com certeza que a próxima Campus Pario Brasil estarei novamente. Obrigado, gente.